Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute formas para conseguir cumprir até 2024 o que está previsto no Plano Nacional de Educação, o PNE. Participam desse debate aqui comigo Luiz Roberto Alves, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e membro titular do Fórum Nacional de Educação. Entre as 20 metas do PNE que indicam o norte para as políticas públicas de educação na próxima década, uma das mais comemoradas diz respeito ao aumento gradativo da destinação de 5,3% para 10% do PIB ao ensino público. Tempos de instabilidade econômica, como chegaríamos a este aporte? Quais as maneiras de ampliar o financiamento para a educação? Daniel. Bom, essa foi uma meta que nós lutamos muito para aprovar. Por sorte a gente conseguiu convencer o governo federal. Por sorte não, por muito trabalho, conseguimos convencer o governo federal. E existe um estudo do IPEA que demonstra os caminhos e apresenta os caminhos para alcançar os 10% do PIB. Bom, tem uma decisão que hoje é possível, pela capacidade arrecadatória do Estado brasileiro, que é uma opção de aumentar a participação do governo federal, que tem uma arrecadação muito alta e muito mal distribuída. O governo federal arrecada muito e distribui muito pouco recurso. Essa é uma conclusão da própria Presidência da República em um relatório de 2010, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Distribui para estados e municípios. Para estados e municípios. O governo federal também tem outras alternativas, estados e municípios também, de aumentar a sua capacidade arrecadatória. E aí mudaria o perfil tributário sem nenhuma mudança legal muito forte. Simplesmente fazendo com que aqueles que recebem mais, paguem mais e aqueles que recebem menos, paguem menos. Diminuir a regressividade da nossa carga tributária. Que é a regressividade da carga tributária. Uma outra alternativa é a questão do petróleo para a educação, das receitas petrolíferas para a educação, mas não apenas elas, que já estão determinadas em lei. O pré-sal. O pré-sal, principalmente. Mas, essencialmente, de todos os recursos minerais. Quer dizer, avançar... Deixa eu fazer só uma parte nisso. Porque a gente, atualmente, tem um projeto em tramitação no Senado. Um projeto do senador José Serra, que quer fazer alterações no modelo de partilha, para o modelo de concessões. E o que mudaria, em termos de concessão, mudaria a destinação de verbas para a educação e para a saúde. Os tais 75% já consignados em lei para a educação e 25% para a saúde. Recentemente, o ministro Renato Janine fez uma declaração, se dizendo contrário a essa alteração, justamente por colocar em risco esses montantes do dinheiro do petróleo para a educação. Na concessão, a gente passaria, então, para quem recebesse a concessão, o pagamento da concessão e a obtenção dos lucros, como é, aliás, nos processos de concessão. Não haveria destinação do resultado da exploração em 75% para a educação. Como é que você vê isso? E se você acha que há uma ameaça dessa fonte de financiamento, em relação a essa fonte de financiamento, especificamente? É, o senador José Serra, ele optou por dois caminhos, né? O que está em debate hoje é, na verdade, a Petrobras como agente único de exploração do pré-sal. E o que eu considero que é um crime de lesa prátria, porque a Petrobras, ainda que não seja uma empresa pública, uma empresa mista, é uma empresa majoritariamente do governo federal, que tem controle acionário. Sim, ele é o controlador. A capacidade arrecadatória e de resultados da Petrobras, ela gera recursos para o próprio governo federal. Isso é importante que o Estado brasileiro tenha força, inclusive para sair da crise, né? Superando a crise da Petrobras e sair da crise brasileira. Perfeito, isso que eu ia dizer, independentemente da crise atual da Petrobras. Agora, esse é o primeiro passo para depois alterar o regime de exploração, e por isso que tem mobilizado tanto a comunidade educacional, esse projeto. E aí o ministro Renato Gianni Ribeiro não foi preciso na fala dele. Mas o que está em risco é, primeiro, retirar a Petrobras como agente único de exploração e depois desconstituir o regime de partilha, porque o regime de partilha é um regime que acaba beneficiando mais o Estado brasileiro, porque trabalha com excedente em óleo. Então, imagina que após todos os custos de operação, o lucro da operação em óleo, não em dinheiro, e o óleo sempre vale mais, em óleo, esse lucro da operação é dividido entre o Estado e as empresas. E o resultado disso vai ser um fundo social que deve gerar em torno de 30 bilhões. 30 bilhões ano. 30 bilhões ano a partir de 2024 hoje, na previsão mais otimista que nós temos. Se a gente regredir para o sistema de concessão, que é o objetivo do senador José Serra, a gente teria algo em torno de 7, 8 bilhões. Então, uma queda... É uma perda imensa. Isso, em termos de recursos, é enorme. Esse recurso do petróleo é fundamental para subsidiar os 10% do PIB. Agora, 1% do PIB é 50 bilhões. Então, perceba que 30 está bem abaixo de 1% do PIB. Mas é um recurso importantíssimo que a gente não pode abrir mão. E outro caminho que nós temos é regulamentar impostos que não estão regulamentados, especialmente o imposto sobre herança, o imposto sobre grandes fortunas. E tem algo que está sendo pouco debatido no Brasil, que é exigir que os brasileiros que moram fora, ou que têm operações financeiras fora do Brasil, paguem os seus tributos. Isso deve gerar, Tuto, só em termos de previsão, uma receita de 50 bilhões de reais, no mínimo, por ano. Deixa eu ouvir o Luiz Roberto sobre isso, a questão do financiamento, e botar só mais uma pimenta nessa história. Porque eu acho quase imoral, posso estar errado, mas eu acho quase imoral que as empresas, as pessoas jurídicas, em sentido geral, das pequenas às maiores, tenham, paguem o imposto na pessoa jurídica e os seus acionistas, os seus sócios, enfim, recebam a título de distribuição de lucro sem nenhuma tributação. Isso também é uma coisa que aconteceu lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente acabou com a tributação do salário ou do prolabore que recebe o sócio, que participa da divisão dos lucros de uma empresa, da distribuição de lucros de uma empresa. Isso também poderia compor, digamos, uma boa quantidade de recursos para melhorar a condição fiscal do governo brasileiro em sentido geral e, quem sabe, ampliar recursos para a educação. Bom, tanto concordo com você quanto com o Daniel. Ou seja, se as desculpas terminaram, os medos também teriam de terminar, de nossa parte. E aí é hora de dizer, por exemplo, que também eu, como milhões de colegas da educação, profissionais da educação, não posso concordar de modo algum, espero que projeto como o do José Serra seja derrotado simplesmente. Eu sei como anda o país e o jogo de forças, mas eu espero. É a derrota. Eu acho que os nossos últimos medos foram agora, quando a gente ouviu dizer que 87% do país era a favor da redução da maioridade penal. e acho que nós não tivemos medo de dizer ao país que erro brutal era este, ao lado do processo educacional, da situação que vive o país em termos penais, etc. E o que isso significou já em outros lugares. Enfim, terminando os medos, os colegas, o povo e os professores, os profissionais que lutaram a favor desses até 10% do PIB, lutaram pela questão do petróleo, do pré-sal, de uma reconfiguração tributária do país, o fizeram porque tinham visão da totalidade do processo educacional. Ou seja, que nós teríamos de não dar mais desculpas históricas e políticas sobre não pudemos, não deu certo, agora o ano não está bom, agora... É não mais considerar isto. É considerar que educação, sem o processo educacional, nós não temos um amanhã. Agora, Roberto, vou aproveitar a tua fala para fazer uma provocação para você mesmo, aliás, para os dois, que é o seguinte, é, também já esgotou a desculpa de dizer, porque são muitos professores no ensino básico brasileiro, não dá para pagar bons salários. Os salários dos professores no Brasil, do ensino básico, são vergonhosos. Quem fará um bom trabalho com estas condições de trabalho e com estas condições de remuneração? Essa desculpa também não precisa terminar? Terá que terminar, e mais, com a ampliação da jornada das quatro horas para sete ou oito. Não é que significa a qualidade em si. Poderia desdobrar o tempo e não ter qualidade. Isso é outra luta social nossa, a favor da qualidade. Mas, é um passo, tá? É um passo, porque daí eu posso ter um colega... Eu vou trabalhar agora, tem um projeto com a FAPESP, eu e outros colegas, vamos trabalhar com duas escolas de São Bernardo. A Suzete, no Itahuão, e a Kennedy, no Assunção. Vamos trabalhar com duas escolas que optaram pelo tempo integral. Os colegas todos trabalham lá dentro e tem de assinar que não trabalham noutra. Como nós também na universidade, né? Sim, nos regimes de dedicação exclusiva. Sou professor aposentado da USP, eu sempre tive de dizer que não trabalhei noutro lugar, e de fato não trabalhei. Pois bem, é necessário assinar, é necessário exigir muito, eles são avaliados, avaliados, eles se auto-avaliam. Muda muito, o colega muda, no tempo alargado ou no rumo da qualidade. Eu não estou dizendo que é a qualidade ainda. É o tempo alargado que vai na direção da qualidade. É, é a implicação com o processo, né? Exatamente, é um processo maior. E não com a fragmentação com dois, três, quatro, cinco empregos para compor um salário razoável. Não é possível, os colegas se ganham hoje mil e novecentos ou dois mil, fora de cogitação. Os colegas precisam ganhar seis, sete, oito. Como engenheiros podem ganhar, como outros podem ganhar. Essa é a luta pela qual em São Paulo se sofreu tanto. E no Paraná, em parte também era essa. Uma longa greve. Claro, se sofreu sem resultado, mas não tem importância. O magistério já conhece isso, tá? Eu me lembro também das minhas faltas injustificadas nos anos 70 e dos problemas graves que sofri. Não tem problema, é luta. Mas é isso, não tem. Os colegas precisam trabalhar em tempo integral, ganhar três vezes ou quatro, que hoje está se tornando o piso em vários lugares. Pelo menos quatro vezes, estar na escola, ser exigido, ter educação contínua. O piso e aqui no estado de São Paulo parece que está se tornando o teto. Não pode ser o teto. Daniel, essa questão da remuneração do professor, daqui a pouco nós vamos falar de qualidade, carreira, currículo no terceiro bloco. Mas, propriamente, quer dizer, não é uma ficção falar em conquistas para o financiamento, para o acesso, portanto, a inclusão ainda precisa melhorar, mas a gente incluiu muito, o Brasil conseguiu incluir muita gente, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, pelo governo Dilma, quer dizer, a escola trouxe para dentro da escola, mas a qualidade não acompanhou. E um dos fatores centrais é, não há dignidade no trabalho do professor, por exemplo, do ponto de vista da sua remuneração. Há muita dignidade no trabalho do professor, não há o reconhecimento dessa dignidade, por exemplo, pela remuneração. Como enfrentar isso? Então, o cálculo dos 10% do PIB, nós fizemos com base no estudo do custo aluno qualidade inicial, que tem um parecer aprovado por unanimidade no Conselho Nacional de Educação, e que precisa de homologação pelo Ministério da Educação. Basicamente, com o cálculo do CAC, dos 10% do PIB, 8% ficam com educação básica. E cerca de 7% do PIB deveriam ir para a remuneração de profissionais da educação. Então, quando a gente fala de financiamento... Quanto é hoje? Você tem esse número? 7% do PIB... Não, quanto hoje é investido do PIB em remuneração? Em remuneração, cerca de 3. Cerca de 3. Quer dizer, teria que ser mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Existe uma sub-remuneração no que nós já temos de recurso. Esse é um aspecto grave do debate educacional. Isso está mudando porque os gestores estão sendo muito pressionados. Então, esse movimento de greves que o Luiz citou aqui, ele é um movimento importantíssimo porque está mostrando para a sociedade aquilo que o mundo já sabe. Eu fui recentemente para a Coreia do Sul e é muito claro o discurso de qualquer sul-coreano, da presidenta da Coreia do Sul até o professor, até o aluno. Educação é basicamente material humano e significa, obrigatoriamente, que o financiamento da educação deve priorizar o recurso dos humanos. O grande investimento é em gente. É em gente. Porque é gente que educa a gente. Então, é o conceito que está estabelecido. Agora, é preciso trilhar um pouco do caminho que o Luiz colocou aqui. Não basta o piso. O piso foi um primeiro passo. Primeiro passo que, infelizmente, ainda não está universalizado. A gente precisa encontrar, no Plano Nacional de Educação, daqui a seis, não, daqui a cinco anos, já passou um ano do plano, nós temos que equiparar o salário dos professores aos demais profissionais, em termos de média. Depois nós temos... Os demais profissionais da educação ou de nível superior? De nível superior, com escolaridade de nível superior de cerca de quatro a cinco anos de curso. Que era o exemplo que o Luiz dava lá. Ganhar como ganha um engenheiro, ganhar como ganha um médico. É um médico caso à parte. Infelizmente, que nem engenheiro, nem médico, porque é na média. Na média, é bem mais baixo do que isso. Vai ser bem mais baixo. Mas a gente tem que saltar, para você ter uma ideia, de um patamar hoje próximo de dois mil para uma média de quase três mil. Ganhar mil reais em média, considerando todos os dois milhões de professores, não é pouca coisa. Vai ser um esforço financeiro importante. E aí nós temos esse desafio agora, que é, diante de um ajuste fiscal, conseguir trazer esse recurso para a educação. E aí é preciso fazer um recado claro para os gestores, para os governantes brasileiros. É preciso dar esse recado de forma muito clara. Educação tem que ser prioridade. E prioridade tem que ser a prioridade das prioridades. Isso significa que não basta as necessidades de ajuste, as questões que hoje estão apresentadas. Eu concordo com o Luiz, acabou já a caixa de desculpas. Ou seja, não dá para fazer mais do mesmo. Nós precisamos fazer melhor e diferente. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. Não sai daí.